Nesse vídeo eu simplesmente pego o item lendário, como já tá no título aí, vocês já sabem, eu não vou nem fazer muito suspense. Mas também eu pego outra coisa lendária no mesmo baú, véi. Eu não acreditei, galera, sério, eu fiquei doido. Inclusive eu dei um grito, mas o vídeo vai estar editado pra vocês, então relaxa, não vai estourar o seu fone. Mas também não reparem muito, galera, minha voz é porque eu realmente tô um pouco gripado aqui, resfriado. E a minha garganta tá meio ruim, então esse vídeo também é um pouco mais curto. E por isso que esse começo tá sendo um pouco mais longo também pra falar com vocês. Mas é isso, fiquem com o vídeo e espero que gostem. Bom, galera, hoje eu decidi aqui no King Legacy, mano, simplesmente tá eliminando pela primeira vez um Ghost Ship. Que basicamente ele é quase uma SEA King em termos de valor de Robux pra spawnar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse servidor? Pior que não, mano. Eu acho que vai ser meio difícil, na verdade, eu encontrar em algum servidor assim, tipo, indo aleatoriamente. Mas vamos tentar, velho. Vai que eu acho, né? Tem que ficar tentando aqui entrar nos servidores? Mas eu não sei se eu vou conseguir. Aí. Tá, eu entrei em outro servidor, mano, e parece que tá tendo Legacy Island, galera. Será que tem alguma SEA? Vamos lá, vamos lá. Ué, não vou recusar SEA também, não. SEA de graça aqui. Dependendo, né, se tiver quase pra spawnar a Hydra também, a gente até spawna mais uma. Eu só quero chegar lá a tempo, velho. Por favor, que eu consiga chegar a tempo. Que a minha dragãozinha é meio lerda aqui, né? Opa, a ilha já tá aqui. Beleza, tem alguém aqui, mano? Cadê? A SEA já foi eliminada ou vai ser eliminada ainda? Mano, já foi eliminada, né? Tá, já foi eliminada. Bora ver aqui. Tchor 3! Eu consegui abrir! Tchor 3, Tchor 3! Bora ver, bora ver! Autentic Tripocatana! Não é possível, galera! Não é possível, mano! Simplesmente veio a TK, velho! Mano, pior que a minha skin tá toda bugada. Cara, como assim? Nossa, galera, tava de boa que tem um cara me eliminando, mano. Sai daqui, cara! Tô fazendo nada. Vou embora daqui, ó. Vou voar aqui pra cima. Quero ver ele me alcançar aqui em cima. Olha lá, ó. Pronto, mano! Conseguimos despistar o cara, galera. Mano, literalmente, o vídeo era pra ser uma coisa. Só que agora eu tô com a TK, velho! Eu literalmente consegui a TK, velho! Eu não tô acreditando! Eu nem vi se veio mais alguma outra coisa. Nossa, veio uma Dog também? Pera aí, galera. Deixa eu subir aqui, velho. Nossa! Mano, que sorte foi essa? Calma, calma, calma. Que eu tô em choque ainda. Eu nem sei o que veio direito. Eu sei que eu tô com uma Dog no inventário aqui também, tá, galera? E no chão não tava, né? O que vai jogar uma Dog no chão, velho? Deixa eu coletar todas as frutas. Cara, veio uma Dog também? Não é possível que veio uma ATK e veio uma Dog junto, mano. Eu jurava que nesse vídeo eu só ia eliminar uns Ghost Ship, mano. Eu jurava que esse vídeo ia ser isso. Ó, deixa eu ver aqui. Nossa, mano! Que doido, velho! Olha como que tá a minha skin, mano! Minha skin tá toda bugada. Deixa eu reiniciar. Deixa eu entrar aí outro servidor aqui aqui. Parece que os caras tão querendo bounty, mano. Tão tentando me eliminar ali, fez nada. Nossa, galera! Olha isso, mano! Eu não tô acreditando, velho! Eu realmente não tô acreditando, galera. Isso aqui merece até a gente dar uma farmada com ela. Inclusive, não reparem muito na minha voz, não, mano. Porque, literalmente, galera, eu tô com a garganta meio ruim. Mas eu tô gravando com vocês e agora eu peorei mais ela ainda, né? Que eu tô gritando igual um louco. Mas, velho, não tem como. Tipo, literalmente, cara. A gente conseguiu a ATK aqui agora. Mano, eu não dei como não gritar, tá ligado? E deixa eu ver, velho. O que eu posso falar aqui pra vocês. A gente pegou realmente a Dog naquele baú, né? Com certeza foi naquele baú. E aqui, mano, eu sei que tem um boss que eu tava pra eliminar depois, inclusive. Que ele dropa a Ace Knife, né? Depois eu vou atrás disso aí. Cara, eu não tava esperando pra esse episódio isso, gente. Eu sei que eu já falei umas 300 mil vezes. Mas eu tô em choque ainda. Uma espada lendária, mano. A ATK, velho. Cara, eu tô feliz. Eu tô realmente bem feliz. Vamos tá resetando nossos status. E eu vou colocar aqui, galera, meu dano todo em espada, beleza? Que eu quero testar aí a força dela. Ó, vou colocar aqui em espada, defesa e a gente coloca o resto em melee, né? Pode ser. Ué, bugou? Ah, eu não posso voar, né? Se eu não tiver... Ah, beleza. Calma aí, gente. Deixa eu fazer uma coisa. Eu esqueci que eu tava voando de Dragon e eu desequipei. Tá, full form é 1500. Então vamos botar 1500 de Power Fruit aqui. Pronto. O resto eu coloco aqui em espada e defesa. Mas, simplesmente, meu boneco tinha travado, galera. Eu não entendi. Foi nada, mano. Aí, a gente coloca o resto aqui em melee e pronto. É, mas bugou mesmo a minha Drago. Não tá querendo voar mais, não. Vamos ao normal aqui, então. Nossa, olha isso. Essa espada aqui, top demais, véi. Eu sei que a gente tem que fazer ela V2 depois. Nossa, tem muita coisa pra fazer. A gente tem que fazer upgrade. Mas isso é louco, galera. Tô feliz já, mano. Tô bem feliz. Ó, já vamos fazer a questzinha. Pegar a quest, no caso, né? Bora se curar aqui. Porque eu tava com pouca vida. Mas, ó... Nossa, tô nem acreditando. Eu já tô com esse item, mano. Eu já tô com esse item, galera. A gente não tá nem nível máximo ainda. E eu já tô com uma ATK, literalmente, cara. Dá 5 mil de dano no ataque básico aqui. Fora que joga esse negócio aí, mano. Que já dá muito dano, tá ligado? Então, cara, que da hora, véi. Que da hora. Eu nem tô usando skill ainda, tá, galera? Eu vou usar skill. Eu tô sem... Ah, bem que eu tô percebendo que eu tô meio lerdo. Eu tô sem nenhum acessório. Aí, beleza. Agora sim. E como eu tava dizendo, galera. Bora tá usando as skills aqui agora, né? Vou começar aqui com o Z. Nossa, eu errei o ataque? Eu acho que eu errei o ataque. Ah, bom. Eu não sei lá. Eu acho que eu errei tudo. Não sei se o forte dela é o click mesmo. Que é bom ficar clicando. Aí, ó. Usa o Z também. Bom, a gente usa aqui os ataques, tudo. Volta muito rápido, inclusive. Então, tá tranquilo. A gente usa o Z aí, ó. Pronto, mano. Eliminamos o boss aqui. Sem problema nenhum. Sozinho, galera. Ó, já vem aqui, ó. Esse 10... Ah, dá 12k de dano. Agora que eu vi. O Z eu não vi ainda muito bem. Eu não sei se tem que ser de longe. Calma aí. Deixa eu conferir certinho, tá? Ó, afastei. Usei o Z. Ah, dá dano sim, mano. Dá 12k de dano. Aí, aqui já dá mais dano. Beleza. Não, dá hora. Dá um dano bem legal. No click, dá 5k de dano, velho. No click aqui, ó. Tá que básico, galera. Fora que tem aquele furacãozinho, né? Que ela coloca. Que não é skill, não é nada, mano. Literalmente, a espada já faz isso, tá ligado? E aí, se acerta, né? Eu acho que tem que ficar em cima do NPC aqui, mais ou menos. Pra acertar. Mas, mano, muito legal. Fora que, né? Ela não tá com a força dela 100% ainda. Upgrade vai mudar. Orb, né? Eu sei que tem negócio de orb também. A gente tem que pegar a versão V2, né, gente? Eu não sei se eu tô falando certo. Não sei se tem a versão V2 mesmo. Eu acho que sim, né? Me confirmem aí nos comentários. Depois a gente vai atrás disso, com certeza. Bom, eu tava esperando isso, não, mano. Não tava esperando, galera. Literalmente, velho. Nossa primeira espada lendária, mano. Authentic Triple Katana. Nossa, eu tô até meio bobo ainda. Ah, eu sei que é no spawn, né? O lugar que faz o upgrade. Vamos dar uma olhada lá? Que eu quero ver o que que precisa, né? Pra fazer o upgrade dela. Porque o upgrade não deve ser muito difícil. Não sei. Olha só. Eu não sei se é aqui, ó. Upgrade. Exatamente. Tá, beleza. Cara, eu tenho tudo pra fazer o upgrade nela, galera. Tenho tudo pra fazer o upgrade. Ó, mais um. Dá mais 10% de dano. Aí, ó. Pronto. Já fiz o upgrade. Close. Nossa, beleza, mano. Já fiz o upgrade nela aqui, ó. Mais um. Perfeito, cara. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer outro upgrade. Não tem outro upgrade, né? Realmente, esse upgrade que tem. E aí, depois, vai ter negócio de Enchanted Stones, né? Que aí, no caso, a gente vai ter que colocar essas orbs. Eu não sei como que é pra fazer essas orbs aqui. Qual que é a melhor pra ela. Eu tenho que ver certinho. Eu não sei nem se eu tenho alguma pra fazer aqui, ó. Ó, galera. Não tenho nenhuma pra fazer, mano. Essas daqui é muito difícil. A que eu tenho mais perto de fazer é essa daqui. Só que ainda falta esse Twilight Orb lá, que é mó chato de ficar dropando, né? E, bom. Nossa. Se a King Finn. Nossa, isso é chato de pegar, mano. Eu fiz o upgrade achando que era fácil de fazer o upgrade, galera. Mas agora que eu lembrei, eu usei meu Se a King Finn, né? Deixa eu ver aqui nos materiais. Mano, eu realmente usei o Se a King Finn, galera. Que eu ia usar pra mim fazer minha raça V2. Nossa, eu vou ter que eliminar bastante Se a Beast depois, né? Nossa, eu vou ter que formar Se a Beast, galera. Não só Se a Beast, né? Hidra também. Tudo bem. Mas vai ser uma espada que a gente vai usar sempre. Eu pensei que era mais fácil fazer o upgrade. Eu fiz sem pensar, né? Só que agora que eu fiz, que eu percebi o que eu fiz. Mas, cara, se vai aumentar 10% de dano, galera, já vai fazer muita diferença, tá? Eu não tô achando o negócio da missão. Cadê o negócio amarelo? E eu, hein? Não tô achando o negócio mais. Ó, cancelou. Cancelou a quest. Ué, mano. Eu não sei mais onde tá o negócio, cara. Simplesmente sumiu. É, vamos pra lá, ó. Vamos pra lá que deve ser pra lá, né? Possível, cara. É, tem um mapa aqui nível 3. Ah, tá aparecendo ali. Beleza. Nossa, esse vídeo aqui é doideira total, hein, galera? Doideira total. Eu não esperava. Mas que bom que aconteceu, né? Já fizemos aqui o upgrade. Só falta fazer ela V2 agora, né? Se realmente tiver e eu não estiver falando abobrinha aqui. E botar uma orb nela depois. E, cara, eu tô bobo, galera. Porque eu pensei que eu ia conseguir esses itens. Só depois de tentar muitas vezes. Porque, bom, a gente tentou, né? Algumas vezes já, com certeza. Mas, assim, é um item lendário, né, cara? Então poderia demorar uma eternidade pra dropar. E foi tecnicamente rápido. Não foi muito demorado. Tá, e literalmente agora a gente tá na missão desse boss aqui. Já vai começar tomando esse Z. Tomou o X também. Beleza. Ah lá, 5.500 de dano no clique agora, galera. Realmente aumentou os 10%, né? Antes a gente tava dando 5.000 de dano. Agora já tá dando 5.500. Top demais, cara. Top demais. Não preciso nem falar, né? Que essa espada aqui é muito forte, mano. E nem tá no máximo de dano dela ainda, né, cara? E que a gente vai conseguir upar bem rápido agora sendo espadachim. Agora com essa autêntica triple katana aqui. É o meu melhor método pra upar, né, galera? O que vocês acham aí, véi? Porque olha só o dano, mano. E, tipo, a gente não precisa esperar skill, tá ligado? Pra dar dano. Fruta, no caso, a gente dá um dano até que rápido. Porém, depois tem que ficar esperando skill. E esse aqui não, mano. Se a gente quiser usar skill, a gente já começa assim, ó. Usa skill. Beleza, 25k de dano. Aí agora só usa o click. Olha o dano, galera. Olha o dano subindo ali. 70, 80k. Mano, 100k de dano muito rápido. 100k de dano, tipo, speed run, véi. Eu nem entrei em servidor público, galera. Que é até melhor pra upar, né? Que a galera ajuda muito. Mas pra gente realmente ver como é que é o dano dessa espada. Como a gente tá eliminando aqui os NPCs solo mesmo. Os NPCs não, né? Os bosses. Porque isso aqui é boss. A gente testa um NPC mesmo. Vamos ver se eu acho o NPC dessa ilha aqui. Ó, no caso tem... Aquilo é boss, né? Esse aqui é boss também. Inclusive a gente já pode ir pra outra missão, é isso? É, tá apontando pra lá, né, véi? Provavelmente, galera. Mas só 25 níveis já mudou de missão. É estranho, né? Não tô acostumado com isso. Eu pensei que era mais... Opa, peraí. A missão é aqui dentro? É aqui dentro. A gente tem que eliminar quem aqui? Ah, isso aqui é da Big Moon? Não. Calma aí. Cadê? 3.275. Cara, eu reconheço esse lugar de algum lugar, mano. Eu reconheço esse lugar de algum lugar bom. Mas eu acho que essa missão aqui, galera, é de boss raid, né? Dog Master. É, provavelmente é de boss raid. Eu posso estar falando besteira. Mas eu acho que não, até porque a gente não tá vendo aqui. E... É, galera. Bom, vamos sair daqui, mano. Vamos voltar pra missão que a gente tava. Que era do Homem Biscoito, ó. Tá ali, ó. Não, beleza. Tá perfeito, mano. Tá perfeito. O pá aqui tá tranquilo também. Não tem problema não. A gente tá eliminando muito tranquilo esse boss, mano. E a gente ganha ainda 3, 4 levels, ó. Quase 4 levels. Faltou muito pouco pra upar mais um. Ó, mais 4 levels agora. Eu falei que era 4 levels às vezes? E, gente, eu quero chegar a nível máximo de um jeito diferenciado, tá? Eu até poderia upar agora já pro nível máximo. Só que eu tô pensando em algum desafio. Pra ser uma coisa legal, mano. Pra ser uma coisa divertida, assim, diferente. Porque se eu quiser pegar agora com essa autêntica aqui, mano. Essa ATK, a gente pega muito rápido, véi. Porque é muito dano. A gente elimina os bosses sem problema nenhum. E é bom que a gente pegou agora ainda. Que a gente consegue ver o quão eficiente é um negócio desse upando, né, véi? Nossa, que doideira, mano. Sério. Consegui ter a sensação de dropar um item aqui no King Legacy, véi. Imagina se viesse a Acrofoice também. E a pessoa tem chance, galera, de vir duas coisas? Tipo, a ATK e a Foice no mesmo baú. Acho que isso não, né? Mas veio duas coisas raras, na verdade, mano. Veio uma Doug e a ATK, véi. Tipo, já tava ótimo se fosse a ATK. Já tava excelente. Veio uma Doug ainda como se não quisesse nada, né, de brinde aqui, mano. Cara, doideira total. Não tô nem acreditando ainda, gente. Não tô acreditando ainda. Por mais que eu esteja usando aqui a espada, literalmente, vocês viram dropando. Mas é muito satisfatório. Chega a dar um ânimo, cara. Que parece que você vai dropar outra coisa facinho, né? Parece até que foi fácil dropar isso aqui. Mano, não foi, véi. Porque isso daqui é uma espada lendária. É difícil mesmo. A gente teve muita sorte, porque, tipo assim, literalmente, gente. Eu nem entraia em um servidor público. Eu só ia spawnar naquele mesmo que a gente tava. Imagina se eu não tivesse mudado de servidor, cara. Eu mudei de servidor do nada ali, só pra ver se a gente encontrava um Ghost Ship de graça. Eu encontrei a Legacy Island e eu fui lá na Legacy Island. Já tava eliminada a CIA. A gente foi lá, abriu o baú e veio. Simplesmente... Mano, pior que eu vi um negócio ali no vermelho, subindo ali. Eu não entendi nada, né? Primeiro eu tive aquele mini-choque. Não tava nem compreendendo, né? O que que tava acontecendo. E depois eu fui parar pra ler, mano. Aí, autêntica e triple katana. E, nossa, já dei aquele gritão, né, galera? Você vê como que vai ficar no vídeo aí. Mas lembrando que se você quer continuar acompanhando aí a nossa evolução aqui do King Legacy, essas aventuras doidas aí, em busca de todos os itens também, né? Nossa, olha quando pega o dragão como é que fica. A TK, galera, dá pra ver ainda. Mas como eu tava dizendo, né, galera? Não se esquece de se inscrever, tá? Ativar o sininho. Que muita gente assiste os vídeos aí, acompanha a nossa saga. Mas não é inscrito ainda, né, mano? Então não tem aquela chance de você esquecer que eu existo. Ou nunca mais aparecer um vídeo meu pra você assistir. Então, por isso que eu peço aí a inscrição, tá? Caso vocês gostem do conteúdo. Nossa, eu vim pra uma missão aqui de NPC, mano. Eu não queria ter vindo aqui numa missão de NPC, não. Sendo bem sincero, véi. Não sabia que era de NPC. Eu fui burro, na verdade. Eu devia suspeitar, né, mano? Que seria missão de NPC. Mas não tem problema também. Tamo eliminando bem rápido. Se eu chegar aqui, ó. Com o Z, já tá com um. Aí eu já vejo um pra outro. Aí chamo o outro ali, ó. Será que eu consigo chegar a tempo? Beleza, chamou o outro. Elimina os três ao mesmo tempo. Aí, ó. Rapidão. Agora é só esperar spawnar mais um. Esse que é o problema. O outro é muito longe. Não compensa ir lá. A gente tem que esperar spawnar mesmo. Mas também não tem muito problema. Aí, ó. Elimina aí. Beleza. É, tá rápido até, galera. Não tá demorado, não. Deixa eu ver se pega nos três ao mesmo tempo. Pior que pega, velho. Nossa, pega nos três ao mesmo tempo os ataques. Ó, se eu vim aqui eliminar esse, será que é mais rápido? Pior que não, ó. Olha lá. Os outros já spawnou. Não compensa o tempo que a gente vai naquele. Já spawnou esses daqui da frente. A gente não precisa andar mais tanto pra pegar missão de novo. Mas, gente. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser um pouco mais curto mesmo. Porque aqui eu tô com a garganta meio ruim, né? Então eu não vou forçar tanto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, eu não preciso nem falar nada, né? Eu amei esse vídeo. Peguei um item lendário aí. Top demais. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Lembrando que são vídeos todos os dias, tá? Um forte abraço pra todos vocês. E tchau!